As Cachorras As Popozudas O Baile Todo Pula, sai do chão, esse é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Só as Cachorras As Preparadas As Popozudas O Baile Todo Só as Cachorras As Preparadas As Popozudas O Baile Todo As Popozudas O Baile Todo O Baile Todo O Baile Todo O Baile Todo O que é isso?